Bom dia, pessoal. Hello, hello, my dear. Bom dia, meus amores. Vamos lá começar mais uma aula. Nós estamos começando o mês de novembro, né? E aí, que esse mês seja um mês bem abençoado, um mês produtivo de muitas coisas boas, tá? Então, nós temos aqui um hello, novembro, né? Seja bem-vindo, ok? Então, vamos lá, né? Na aula passada, nós corrigimos as atividades até a página 89. Vou compartilhar aqui com vocês, né? Aonde nós iremos continuar. Abram a pochila de vocês aí na página 90, né? A continuidade, as nossas correções. E aí, na página 90, nós temos a questão 1 que fala o seguinte. Imagine there is a career for in your school and you can interview in a professional. Which professional would you like to talk? Então, é pra você, né? Imaginar, né? Uma... É pra você imaginar que é uma feira, né? De carreiras em sua escola e aí você pode entrevistar um profissional. Aí tá te perguntando qual profissional você entrevistaria. Daí você, né? Coloca a sua resposta aí no seu caderno, tá bom? É a resposta pessoal. A número 2, meus amores, é pra vocês ouvirem o CD, tá? Que é o Sector 27, que é a pista 27. E aí, na pista 27, quem não consegue ouvir porque, né? Tem... O computador não tem entrada. Tem todas essas pistas lá na plataforma da FPD, tá bom? Mas, mesmo assim, vamos corrigir aqui. Aí, na número 2, fala o seguinte. Listen to the students' interviewing and a professional and traffic correct answers. Então, é pra gente ouvir, né? Uma entrevista, os alunos, né? Entrevistando um profissional. E é pra gente verificar quais as informações, né? Dessas aqui, que a gente vai marcar que está referente a essa entrevista. Então, a letra A, letra A, what is the professional name? Qual que é o nome do profissional que eles estavam entrevistando? Meus amores, de acordo com a pista, né? A 27, tá isso, pista 27. O nome do profissional é Robert Parker, tá? Então, vocês irão marcar um X aí no nome do Robert Parker. É esse o nome aqui, tá? E aí, vocês coloquem... Deixa eu colocar aqui mais pra cima um Xzinho, é melhor. Aqui, ó. Aí, vocês coloquem um X aí, tá? A letra B, what is his occupation, né? De acordo com a entrevista lá, qual que é a ocupação do Robert? Meus amores, ele é um firefighter. Ele é um bombeiro. He is a firefighter, ok? Então, vocês irão marcar um X aí na profissão dele, tá bom? Are the students interested in asking questions about this professional? Então, os alunos estão interessados em fazer perguntas sobre a profissão dele? E é, os alunos estão muito interessados. Quem ouviu, né? A pista 27 percebe a empolgação dos meninos pra fazer a entrevista pra esse profissional, tá? Então, vocês vão corrigindo aí, tá? E aqui na número 3 também, né? É pra vocês ouvir, né? A track 27, a pista 27. Aí, nós temos aqui, ó. Listen again and write T for true or F for false about the professional. Então, é pra vocês marcarem T para verdadeiro e F quando a informação for false. Então, vamos lá. Ainda sobre o profissional aqui, o Robert, Robert Park, tá? Letter A. He wore uniforms in his occupation. Tá perguntando, né? Se ele usa uniforme, né? Na profissão dele. Yes. Então, você vai marcar letter T. Letra T aqui, né? Vai colocar um T aí, porque é uma informação verdadeira, tá? E aí, na letra B. He doesn't like when he has to help people. Ele não gosta quando tem que ajudar as pessoas. É uma informação falsa, né, meus amores? Porque, né, uma das funções do bombeiro é justamente ajudar as pessoas. Então, você vai colocar a letra F. E na letra C. When he was a child, he wanted to be an astronaut. Quando ele era criança, ele queria ser astronauta? Não. Na verdade, ele sempre quis ser bombeiro, né? Foi uma das coisas que ele falou lá na entrevista aqui. Ele sempre quis ser bombeiro, né? Então, a resposta é essa informação aqui é falsa. Então, vocês vão colocar a letra F aí, tá bom? E aqui nós temos o seguinte. What does he do in his job? Listen again and check the activism he mentioned. Então, lá na profissão de bombeiro, ele apaga fogo? Yes. Então, você vai colocar, né? Ele apaga incêndios, né? Então, você vai colocar um X aqui. Ele, a função do bombeiro é fazer manutenção em antena de TV? Não, de jeito nenhum. Então, vocês vão marcar essa opção aqui, não. O bombeiro, ele também pode, tem a função de resgatar animais em perigo? Sim, não só pessoas, né? Mas ele tem a função também de resgatar animais, né? Em perigo. E o último, ele pode, né? É da palestra, explicar pra vocês qual que é a melhor forma, né? De se sair de uma situação de emergência, sim, né? Então, vocês vão marcar aqui um X também nessa opção, tá bom? E aqui, né? Então, nós aqui finalizamos a página 90, 90. Vamos aqui para a página 91, tá? Na página 91 é o seguinte. Interview. E a letra B é Então, a letra A está perguntando se você costuma ver ou ler as entrevistas. Aí a resposta é pessoal, você responde aí no seu caderno, tá? Letra B está perguntando se você gosta de assistir ou ler entrevistas. Aí se você gosta, coloca aí no seu caderno a sua resposta, tá? Essas perguntas aqui é com resposta pessoal, tá bom? Aí nós temos aqui, number two. There are different types of interviews, match the features with the definitions, né? Então, falando que existem diferentes tipos de entrevistas, né? Daí é para a gente combinar as fotos com as definições. Então, vamos lá. Nós temos aqui, letter A. Child interview. The employer asks questions to the candidate in order to decide whether or not hire him or her, tá? Então, nós temos aqui uma entrevista de emprego. Letter B. Research interview. Que é uma entrevista de pesquisa, né? A journalist asks questions to an acceptor about the certain type subject. E nós temos a letra C. Press conference. Many journalists interview someone about an important subject. Letter T. Talk show interview. The host asks questions to a guest of the show. Então, cada uma dessas informações aqui a gente vai combinar de acordo com as imagens, né? Então, essa primeira aqui. Qual letra, né, corresponde às informações? Então, vamos lá. Meus amores, research interview é uma entrevista, né? Um jornalista está fazendo perguntas para uma especialista sobre determinado assunto. Então, qual que é a letra? Letra B. Então, vocês vão colocar letter B aqui, tá? O próximo aqui, nós temos, né, um talk show, né? Aí nós temos aí um talk show entrevistando alguém, né? Alguma pessoa aí. Fazendo perguntas, né? Para um convidado. Então, a gente vai colocar letter D aqui. Letter T. Nesse aqui, a gente percebe que é uma entrevista de emprego, né? Aqui, ó, está entrevistando aqui, né? Uma pessoa que tem interesse, né? Um candidato que tem interesse em trabalhar na empresa, né? Na instituição. E aí, é um job interview. Então, você vai colocar letter A aqui, tá? E aqui, no último, nós vamos... Nós percebemos, né, que é um press conference, que é uma conferência de imprensa, né? E nós temos vários jornalistas aqui e nós temos as pessoas que estão sendo entrevistadas. Então, é uma conferência aí, né? Então, você vai colocar letter C aqui, tá? E outra C aqui, ok? E aqui, meus amores, na página 91, nós finalizamos, né? Essa aula. E nas próximas aulas, a gente vai corrigindo e explicando as próximas atividades, tá bom? Por hoje é só. Quero agradecer a companhia de vocês. Até mais bem. Goodbye. Goodbye.